Nossa, se você fizer um café pra mim e deixar aqui, eu vou amar Você não gosta desse café mais, por favor? Ai, mas você quer bongar Você que sabe Que hora você vai? Então, eu vou sair daqui seis horas Se você não terminar, eu vou ter que ir Tchau, tudo de bom Tchau Awe-ah-he Awe-ah-ha 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 Guia-ho-we-ah Yo-we-ho Yo-we-ho Awe-ah-he Amém Boa tarde Bem-vindas, bem-vindos Vamos chegando Preparando seu espaço, seu estado de presença Acender uma salva para a gente se conectar Todas as redes ligadas aí, Facebook, Instagram, Youtube Que você possa fechar um pouquinho seus olhos Se conectar com esse momento, com a sua presença Sua presença de corpo, de espírito, de energia Que a energia dessa salve chega até você Trazendo muita clareza, muita proteção Boas energias Limpeza, purificação Tchau 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 Tchau